Hoje é o aniversário do Arthur, e eu vim aqui ver se eu encontro um bolinho, uma coisa simples. Marabéns, Brasil! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliana Tozima, seja bem-vinda aqui no Apaixonada Maternidade. E hoje eu estou aqui no carro, porque eu saí ali pra comprar umas coisinhas, pra fazer um café da manhã especial, porque o Arthur amanhã tá fazendo 10 aninhos. Eu fui comprar o Ofos, que ele ama, e Nutella. Amanhã de manhã o papai não vai tá aqui, porque vai tá trabalhando no presencial, né? Então ele não vai tá em casa. E aí ele só deve chegar à noite, ele sai muito cedo. Desde que a gente se mudou aqui pra São Paulo, o Arthur tem acordado tarde, porque ele estuda à tarde. E aí a aula dele termina um pouco mais tarde, ele chega geralmente já quase 7 horas da noite, às vezes 7, às vezes 7 e 10, 7 e 15, depende do que a gente faz, né? Porque às vezes a gente passa em algum lugar depois da escola, aproveita pra comprar alguma coisa. E aí, geralmente, a gente já chega em casa mais tarde. Aí daqui que baixa a poeira, daqui que a gente jante, né, organiza e tudo, ele não tá mais dormindo tão cedo como eles dormiam. Não só ele, o Lucas também, né? Lá em Aracaju, geralmente umas 8 e meia, a gente tava botando eles na cama. E aqui, geralmente, ele só vai pra cama umas 10 horas. Ainda tem um tempo que eles ficam conversando, contando como é que foi o dia, porque vocês sabem como é, né? Na hora de dormir, é que eles gostam de conversar essas coisas. E aí, eles dormem mais tarde, acabam acordando mais tarde também. Como a Eva vai sair cedinho, então ele não vai tá aqui, eu que devo preparar tudo, vou preparar com luquinhas. E vou contar tudo pra vocês como é que vai ser esse dia amanhã. Mas antes, deixa eu conversar um pouquinho, né, sobre tudo que tá acontecendo, assim, dentro de mim, né? O que eu ando pensando nesses dias, porque afinal de contas, meu filho vai fazer 10 anos. É o primeiro aniversário dele, agora de dois dígitos. E eu fico olhando pra trás, né? São 10 anos que eu virei mãe também, né? São 10 anos que eu e o Eva passamos a ter um ser humano, dependendo da gente, aprendendo tudo com a gente. E é uma extrema responsabilidade. Ao mesmo tempo, parece que passou tão rápido, sabe? Eu acho que o primeiro ano é aquele ano que demora a passar. Pra mim, pelo menos, foi assim, eu não sei como é que foi pra vocês. Mas depois, parece que passa tão rápido. E eu olho assim pra trás e digo, gente, como assim já se passaram 10 anos, né? Eu me lembro ontem, assim, como foi o dia que ele nasceu, né? Eu lembro que a gente tava tentando que ele nascesse uma data um pouquinho depois, assim, um parto cesariano. E eu fico me lembrando como é que foi aquela noite, né? De repente, eu vi o tampão mucoso, entrei em contato com a ginecologista. Ela falou que queria examinar. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou, olha, vai nascer. Você pode aguardar, você pode ter o parto hoje. Eu tô com a minha equipe toda aqui. E na época, eu não tinha tanto conhecimento assim. Eu confiava nela, né? Depois eu mudei de médico, porque eu fui pra outra cidade. Não tinha mais como fazer com ela. Mas eu gostei muito, né? Eu acho que, assim, apesar de tudo, eu tive um parto muito humanizado. Apesar de eu não ter preparado nada pra isso. Eu não sabia nada sobre isso. Mas eu acho que ela fez tudo, assim, de uma maneira muito natural. E naquela época, como eu não tinha muito conhecimento, foi escolha minha ter o parto cesariano, diferente do Lucas. Que eu também tive um parto cesariano. Mas na época, eu escolhi que fosse normal, né? Eu tentei fazer normal. Eu tive doula, né? Eu tive toda uma preparação. Eu procurei um médico pra isso. Do Arthur, naquela época, eu tinha muito medo. Então, eu escutava outras pessoas falando, né? Inclusive, a minha mãe que sofreu muito no parto normal dela, né? Que, na verdade, não teve nada de humanizado. E foi um parto onde ela foi muito maltratada. Então, ela tinha, assim, receios e me passou esse medo, né? Então, eu nem pensava em ter um parto normal. Ia ser um parto cesariano mesmo. Mas a gente achava que ia ser uns dias depois. No final, deu tudo certo, graças a Deus, né? Eu tive uma boa recuperação. Ele nasceu com muita saúde. E eu me lembro tanto, assim, sabe? Na hora que ele nasceu, né? Eu me lembro de ver eles me mostrando, assim, o nascimento dele. Eu cheguei a ver, né? Por isso que eu falo que foi um parto muito humanizado. Eu me lembro da minha mãe, né? Estou ali comigo. Eu lembro das minhas amigas chegando, que são até madrinhas dele, né? Das fotos que foram tiradas. Das pessoas que me visitaram no hospital. Eu lembro de coisas ruins também, né? De estar com dor. Eu tive alguns problemas de alergia, né? Mas, assim, foi tudo acompanhado pela médica e deu tudo certo. Mas eu lembro, assim, do medo depois daqueles primeiros dias, gente. Que loucura que era, né? Ter um bebê e como eu estava despreparada. E, graças a Deus, assim, ele cresceu, né? Eu acho que está crescendo uma criança muito feliz. É uma criança que me dá muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da mãe também que eu me transformei. Que eu aprendi com ele, né? Eu falo muito pra ele. Quando ele nasceu, eu virei mãe. E eu não sabia ser mãe. E eu achava que eu sabia alguma coisa de criança porque eu era professora. Mas eu não sabia nada de bebês, né? Eu era acostumada com crianças maiores. E já tinha as minhas dificuldades naquela época. E eu fui aprender tudo, assim, do zero. E eu leio no medo, assim, meu Deus, assim, gente, como é que eu vou criar um ser humano? Eu não sei. Porque eu achei que ia ser muito mais fácil, né? Não foi fácil lidar com as noites não dormidas. Todas as coisas que... Todas as mudanças, né? Da minha vida. Aquela coisa da gente ficar mais preso, né? Nos primeiros anos ali. Principalmente nos primeiros meses, né? Com o bebê amamentando em livre demanda. Mas como foi gostoso também, sabe? E vencendo os desafios. Vendo ele crescer. Vendo as bênçãos, né? Que ele traz pra nossa vida. E como, assim, a gente precisa, às vezes, passar por algumas coisas? É aquela verdade, né? Tudo que é bom tem a sua dificuldade pra conquistar, né? Nada é fácil. Tudo que é bom tem uma dificuldade ali pra você passar por aquilo ali. E pra você conquistar aquilo ali. E como foi bom todos esses anos. Tudo que eu aprendi. Como eu cresci como ser humano, né? Como mulher. Você ter a responsabilidade de criar uma criança que vem ao mundo totalmente indefesa, né? Todos os meses que você passa. Mas como é importante. Como isso faz você ver a criança crescendo. E você se olhar também. E ver você também crescendo. Então, assim, onde é muito emocionante pra mim também. O Arthur é uma criança linda. Uma criança super responsável. Gente, ele agora que tá com 10 anos. Dá pra ver tanta mudança física, né? Ele tá super grande, sabe? Ele tá altão. Ele até é mais alto do que os coleguinhas todos da sala dele. E aí, ele tá agora louco por futebol. Tem uma energia diferente, né? Ele passa de bater numa bolinha ali. Mas ele é super concentrado. É super responsável. Ele gosta das coisas corretas, sabe? Ele tem um senso de justiça, assim. Muito forte nele. E é tão bonito ver ele crescendo assim com os valores. Ele tem muita amizade com o Lucas, né? Claro que são irmãos, né? Às vezes eles se desentendem ali um pouquinho. Mas no geral, eles são muito unidos. E eu sei que foi difícil pra ele também, né? Naquela fase que o Lucas nasceu. Ele sempre foi louco pelo Lucas. Ele esperava muito o Lucas. Inclusive, ficou muito feliz com a chegada do Lucas. Mas a gente sabe que aí, depois, os dias vão passando. E a criança vai percebendo, né? As dificuldades da mãe que não tem só pra ele agora, né? Ter que ser dividido com o irmão. As dificuldades quando o Lucas foi internado. Tem até um vídeo aqui no canal. O Lucas tava com dois meses, né? Que eu tive que ficar dez dias com ele internado no hospital. Então, o Arthur sentiu muito, né? Teve aquele período, assim, de um certo afastamento. Onde ele perdeu algumas coisas pra ganhar outras também, né? Porque aí ele ganhou a companhia do irmão. E hoje eles brincam tanto. E se divertem tanto. E são tão companheiros e tão amigos. O Lucas ama muito o Arthur. Tá tão feliz pro aniversário dele chegando. Parece até que é o aniversário dele. E isso, sabe? É lindo de ver, assim... Com dez anos, a gente já consegue perceber, assim, mais da personalidade da criança. Como que essa criança tá se formando. E agora, né, gente? Ele tá na segunda infância, né? Primeira infância vai de zero a seis anos, né? E a segunda infância começa a ir até os doze anos. Tem muita gente que começa a falar Pra adolescente, pra adolescente. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que é uma forma da gente antecipar as coisas, sabe? Ele, na verdade, ele não tem mais adolescente, né? Ele é uma criança. Ele tá na segunda fase da infância. E a gente consegue perceber que é uma criança mesmo. Muitas vezes pelas coisas que fala, né? Quando, às vezes, tem medo. Às vezes, nas brincadeiras. Claro, já tem. E já tá uma criança mais velha. Então, a gente consegue ver coisas, às vezes, opiniões, né? Formas de reagir. Que, às vezes, a gente remete isso à adolescência. E por isso, tem gente que chama de pra adolescente. Mas, na verdade, é... Fã, assim, fã, cia pura. É muito criança ainda, sabe? É muito criança. Ela vai comprar um presente pra ele. Que eu tenho certeza que ele vai amar, gente. Amar. E eu nem tinha lembrado disso, sabe? Mas, depois que ela trouxe, eu disse, cara... Era isso mesmo que ele queria. Porque ele tá muito nessa fase, assim, de jogar futebol. De querer brincar com os amigos. Tá muito nessa fase de amizade, sabe? De valorizar as amizades. De se apegar já aos trupinhos. Já tem aquelas conversas entre eles, né? Aqueles segredos. Aquelas coisas que eles fazem. Já lá, que fica na galerinha do colégio. Que já não traz tudo pra casa. Tem dias que eles já sentem mais a vontade. Já conversam sobre. Sai mais na dele, assim, com algumas coisas. Então, é isso. Nesse vídeo, vocês vão encontrar aí... Como é que foi esse dia pra ele. Esse dia tão especial. A festinha não vai ser agora. Vai ser um pouquinho mais na frente. Mas eu queria mesmo compartilhar com vocês, né? Sobre esses 10 anos, né? Que eu tô, assim, refletindo. Gente, são 10 anos. E eu virei mãe, né? Virei mãe, assim, com ele no meu colo. E vendo as crianças desenvolver. Agora tem o Lucas também. E como tudo mudou. Como eu mudei, né? Como a vida mudou. Como ele cresceu. E eu também cresci, né? É uma fase de olhar, assim, pra trás. E agradecer a Deus. Pela vida dele. Pela vida do meu filho. Porque ele cresceu com uma criança muito linda. Muito feliz. Muito esperto. Muito pandoso. Muito atencioso. Muito respeitoso. Muito responsável, como ele já é. Todo dia ele acorda. Ele vai fazer as tarefinhas dele. Já sempre, às vezes, ele não toma café. Às vezes, precisa dele. Arthur, você tem que fazer xixi. Você tem que beber água antes de você tomar. Antes de você fazer essa tarefa. Você tem que tomar o café da manhã. Porque às vezes, ele já acorda. Já vai direto, sabe? Ele estuda pras provinhas. Tudo bonitinho. Tem tirado boas notas. Sempre vejo as professoras falando que ele é muito respeitoso na escola, né? E parece muito amigo dos amigos também. Os amigos parecem gostar muito dele. Então, assim, tô muito feliz. E eu só tenho a agradecer por esse dia. Que ele tem um dia incrível amanhã. Bem pra você. Nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de... Viva o aniversário antes. Muitos anos de vida. Viva o Arthur! Seis horas e meia depois... A Eber subiu com as crianças lá no restaurante. Porque, né? Hoje é aniversário do Arthur. E eu vim aqui ver se eu encontro um bolinho. Uma coisa simples. Só pra gente cantar um parabéns lá. E uma velhinha. Vou escolher um desses aqui. Pra levar pra cantar um parabéns pro Arthur. Deixa eu ver como pequenininho. Porque somos poucos. Pronto, gente. Bolinho eu já escolhi. Agora eu tô procurando uma vela. Disseram que tem aqui no corredor 7. Vê se eu acho, né? Porque lá onde tinha o bolo, só tinha... Tinha velas, mas não tinha o que dava pra fazer o número 10, sabe? E a Eber foi trocar eles. Porque eles vieram da escola. A gente pegou eles na escola. E aí eu trouxe roupas. E tô aqui com um presente novo dele também. Uma lembrancinha que a gente vai dar pra ele. Que a gente falou que não ia dar presente esse ano. Que o presente ia ser a festa. Porque ele queria muito uma festinha, né? E hoje a gente só vai comemorar só entre nós. Mas a festinha dele vai ser mais à frente. Eu consegui marcar um pouco mais de um mês à frente. Não consegui marcar antes. Então hoje a gente só vai cantar o parabéns entre nós. E aí depois a gente faz a festinha com os amiguinhos dele, né? Que ele queria os amiguinhos da escola. Alguns dos nossos amigos que não são da escola também. Mas que ele já fez amigade por aqui. E aí hoje eu vou só cantar o parabéns de a gente jantar fora. Achei. Deixa eu ver aqui. Quero ver uma baratinha mesmo daqui. Achei. Resolvi levar essa branquinha. Combina mais com o bolinho. Agora eu vou passar ali no caixa. E aí eu vou subir lá pro restaurante. Que a gente convidou de se encontrar lá no restaurante. A Heber ia passar primeiro pra trocar a roupinha deles. Eu trouxe uma sacola. Eles estão de parda, né? Então vamos trocar. Enquanto isso eu vou ali no caixa pagar. Eu já cantei o parabéns pra ele de manhã cedo. Mas só eu, o Lucas e ele no café da manhã. Que eu fiz aquele cafezinho da manhã especial. Mas o papai não tava, né? A Heber não tava. Porque ele tava no trabalho hoje. E aí... Ai, que coisinha linda que eu também estiver aqui. Ele ia amar. Mostrar pra vocês. Olha uma pantufa do Garfield. Ele ama isso aqui, viu? Ele tá numa onda de gostar do Garfield. É Garfield e DuckTales. São os dois que ele tá gostando muito de assistir. Ai, que bom que eu achei. Eu tava nervosa, com medo de não encontrar um bolinho. Porque eu tentei pegar um perto lá de casa. Uma confeitaria que tem. Gente, era R$80 um bolinho pra cinco pessoas. E o Lucas nem come, né? Que o Lucas tem a mão de dar um. Eu disse, não. Deixa que eu acho que lá no shopping a gente vai conseguir lá no Carrefour. E tinha. Graças a Deus. Eu pensei até em fazer em casa um. Mas não deu tempo. Porque se eu tivesse feito, o Lucas poderia comer também, né? Mas aí eu tinha um pedacinho de bolo congelado. Sempre que der, eu deixo uns bolinhos congelados lá por causa do rosto. E aí, eu tinha. Graças a Deus. Porque ultimamente eu tenho feito os bolos. Tem dado muito errado. Mas da última vez que eu fiz, eu acertei. Aí eu deixei já congelado uns pedacinhos. É o que salva, né? Porque aí eu trago e ele pode comer bolo também. Ele gosta muito de bolo. Mas como ele tem alergia a ovo, sempre que eu compro fora de casa, né? Nesses lugares, seja no mercado, seja de confeitaria, geralmente tem ovo. E aí ele não consegue comer. Eu já trouxe bolinho pra ele. Mas vai cantar parabéns. É o ideal, né, gente? O ideal é que ele coma, ficar todo mundo comendo, né? Fazer o quê? Depois a gente tem que se adaptar. Eu nem falei pra vocês, né? Mas eu tô com problema nos joelhos. Eles são no passado. Depois de fazer muitos anos, o médico mandou eu fazer musculação. E eu comecei agora. Já tem uns um mês, mais ou menos, que eu comecei. E eu tô gostando bastante. Já tô vendo o resultado. Mas hoje, não sei o que foi que eu fiz de errado. Que hoje o meu joelho tá doente. Coisa que eu acho mais linda é essas youtubers, mano, sabe? Que anda tudo arrumado. Os cabelos escovados. Maquiagem. Porque, gente, ó. Não dá tempo pra fazer a unha. Não dá tempo pra arrumar o cabelo. A maquiagem, às vezes, é possível. Mas é raro, hein? Geralmente é assim, ó. É bem, tá super cansado. Chegou a pouco tempo do trabalho. Já chegou, já pegou ele na escola. Já trouxe pra cá. Espero que não esteja dando o seu trabalho. Tô chegando. Esse restaurante que a gente vai, fica aqui no último andar do Shopping Praia Mar. A gente gosta de vir aqui. O sanduíche não é barato. Mas é porque é um pãozinho que o Lucas pode comer tranquilo. É a única hambúrguia do Shopping que ele pode comer. E é gostoso. O Arthur também gosta. A gente resolveu trazer eles aqui um dado especial. Pode, né? Oi? Tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome? O pai já deve ter perdido seu sanduíche. E olha, eu pedi isso aqui pra provar. É um suco de limão com suco de morango. Vamos ver se é bom. Suco de limão pra valer. É bom. É bom. É. Quer provar? Quer provar? É bom. Vem no Lucas, pra provar. O que você achou? Achou a Zé? Pô, gosta não? E o parabéns, parabéns pra você. Nessa data querida, com a felicidade. O Arthur tá num de fim, a maraventa você. Nessa data querida, com a felicidade. O Arthur tá num de fim. E o Arthur! E nada! Tudo! Faz o pedido, Arthur, faz o pedido. Faz o pedido, Arthur, faz o pedido. Vem aqui. Vem aqui. Obrigado. 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 Cadê a foca? É... 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 É, Toninho. Vai acertar, Toninho. Agora arredondou até na hora que nasce. Vai acertar. Ele disse assim, ó. Primeira vez que eu tenho um, dois. Não vou ler os animais na tarde, né? Passa 29. E se acerder, vai se acerder. E aí, será que eu sei, gente? Ganhou um brownie gostoso. Aí deixa o... Deixa o prazo, meu bolso, a managem só. O primeiro pedaço, o do meu aniversário, de sete anos, o primeiro pedaço foi sabe pra quem? Pra quem? Pra mim. Só que já que eu não vou comer, vai ser pra... 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 Tá pegando assim, porque é antes do prazo, né? Ah! Com apoio. Eeey! O segundo pedaço vai para... Vai para... Mamãe! Ah! Obrigada! O segundo pedaço vai para... O segundo pedaço vai para... Pai! 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 Tem o outro, não tem o outro, né? Não tem o outro, não era pai? Você comer também, não era? Eu sou irmão do aniversário! Acho que eu vou fazer o pedido! Você é irmão do aniversário, você deveria ter direito de comer o bolinho dele também, né? Mas tu tá gostou desse aí, mamãe? Eu sou o sorveteiro. Eu sou o sorveteiro. Eu sou o sorveteiro. Quer? Para. Aniversário. Ele pediu um irmão bem bonito. Ele ganhou? Não. Eu ganhei um ioyuca. Eu ganhei um ioyuca. Eu ganhei um ioyuca. Eu ganhei um ioyuca. Eu acho que ele pediu você no aniversário dele de... 3. 3 anos. Que era a mamãe que tava grávida do Lucas. Mas no dia do seu aniversário, não foi a mamãe. Mãe, o que é que eu posso falar? O pedido? Ah, para poder acontecer. Eu acho que contar para o irmão não tem problema não. Ele pode contar para você depois. Aí você não conta para ninguém. Você guarda para você mesmo, tá? Tchau. Valeu. Fiz aniversário com a mamãe. Quanto é o seu presente? Quanto é o seu presente? Não tem a mamãe que vai. Não tem a mamãe que vai. Eita. Eita. Foi carinha. Eita. Eita. Agora tá tirando foto. ... Cadê o abraço? Um beijo? Um beijo do papá. Pode rasgar Essa forma Talvez precisem trocar É melhor Você ali vê, Lulú Não, não, é o melhor O que será? O que será? O que será? O que será? Que coisa linda A proteção da canela Olha, para Campo de Verdade Campo de, como é que fala? O site O site É diferente da sua que você tem lá Qual é a diferença? Tem um cravo É o preço A minha não tem trava De futebol de salão a outra Não tem trava, né? Aqui deu o tamanho E aí, você gostou, Lulúquinha? O presente que você deu para ele? Tá com esse tamanho Você queria que fosse um brinquedo Você queria que fosse um brinquedo? Mas eu acho que o Arthur gostou O importante é que ele tenha gostado Era o aniversário dele, não era? Quer provar? Prova? Pode, prova aí, prova aí Olha, uma proteção, é? Meleiro Pode botar um pouco de agudão na planta também E aí, gostou? Ficou legal? Tem uma certa altura Tem uma certa altura? E aí, gostou?